Desculpe, uauê Eu não queria voar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Guerrilhas botim Perdi a cabeça Esqueça Desculpe, uauê Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Guerrilhas botim Perdi a cabeça Esqueça Esqueça Desculpe, uauê Desculpe, uauê Eu não queria magoar você Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Fiz greve de fome Guerrilhas botim Perdi a cabeça Esqueça 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 Desculpe, uauê Obrigado.